Quem tem muito dinheiro é o Neymar. Fez um festão numa mansão em Mangaratiba, no Rio de Janeiro. Casa dele, né? Mansão dele. Muitos convidados foram pegos de surpresa com uma cobrança na porta. O que é isso? Teve o arraiá do Neymar nesse final de semana na mansão dele. Lá na região de Angra dos Reis, na casa dele. Ele foi vestido, sabe do quê? Do quê? De barraca do beijo. Ai, que lindo. A festa aí varou até a madrugada. A maior pegação, hein, lá? A maior pegação, ninguém é de ninguém. Você foi? É uma coisa que tinha que acontecer na entrada. Você tinha que entregar o celular e ele só devolviu na saída. Sério? É, pra não fazer fotinho. O que você tinha que pagar na entrada? O que tinha que pagar, o quê? Os convidados tinham que passar por testes de Covid e o teste era cobrado. Cem reais por pessoa. Que absurdo isso? Ficou a maior fila na porta, o povo pegando lá cartão pra pagar. Porque você não faz isso com dinheiro na festa, né? Mas nem avisaram que tinha que pagar. Não avisaram. Fazer o teste.